Desde pequeno, Ronaldo sonhou em desbravar mundos e se comunicar com ETs. Com o presente do espaço, decidiu se tornar um grande inventor. Alô, tem alguém aí? Um grande inventor? Ainda não. Mas o acampamento interdalático é sua grande chance. Estão prontos para se tornarem cientistas de verdade como Einstein? O Homem de Ferro! Doutor Hélio, o Homem de Ferro não existe. Jura? Você se mexe? Até que Ronaldo descobre um vilão que irá atrapalhar os seus sonhos. A gente vai se focar em vencer a competição. Aí vamos virar cientista de verdade e só assim vamos conseguir provar a existência de ETs. Como é que você tem razão? Você vai me ajudar a desvendar o mistério do Eterno. Os dois irmãos terão que chamar a turma toda. Talvez vocês não acreditem, mas nós descobrimos que o Hélio do Acampamento na verdade é um ET. Para defender o planeta Terra de um vilão poderoso. Acampamento Intergaláctico 22 de setembro nos cinemas. E aí? Tudo bem, Doutor Hélio? Vocês me dão licença, mas a Galáxia está me chamando.